Nos Cantos da História As canções que fizeram história cantadas em língua portuguesa Estados Unidos, início dos anos 1930 Após a quebra da Bolsa de Valores de Nova York Inicia-se o período da chamada Grande Depressão Econômica Com a falência de bancos e grandes indústrias E a explosão do desemprego Em 1933, com a vitória do democrata Franklin Delano Roosevelt Inicia-se uma política social Voltada para o atendimento das massas desfavorecidas Inicialmente com a distribuição de alimentos e roupas E posteriormente com a geração de empregos Através da construção de grandes obras públicas Essa política, conhecida como New Deal Tinha como um dos seus pilares O fortalecimento dos sindicatos de trabalhadores Protegidos por uma legislação trabalhista Que lhes reconhecia o direito de greve E a proteção aos dirigentes sindicais Os empresários norte-americanos Nem sempre aceitaram essa nova situação E não podendo mais contar com a polícia Para reprimir as manifestações E piquetes grevistas Apelaram muitas vezes para gangsters Para abater nos manifestantes E assassinar líderes sindicais Foi nesse ambiente de confrontação trabalhista Que surgiu uma das músicas mais conhecidas Da tradição popular norte-americana Cantada aqui por Pete Seeger Não se conhece a autoria da letra dessa canção Mas é certo que foi improvisada A partir do hino evangélico I Shall Not Me Moved Cantada por escravos que colhiam algodão Nas fundações do sul dos Estados Unidos Nos anos 30 A canção foi cantada Durante uma experiência de reforma agrária Voltada para afrodescendentes Que durante o governo em Roosevelt Receberam terras na localidade de Tillery Na Carolina do Norte Como o documentário que leva essa canção como título Nos anos 60 A canção passou a ser vinculada Ao movimento de direitos civis Que unia negros e brancos Na luta contra as leis de discriminação racial Algumas das mais famosas manifestações Eram justamente os chamados sit-in Quando os manifestantes se sentavam nas ruas Demonstrando sua intenção pacífica De defender seus direitos Em perfeita sintonia com o que dizia a música Não nos moverão Já nos anos 70 A cantora norte-americana Joan Bass Interpretou uma versão em espanhol dessa canção Em seu álbum Graças a la Vida Dedicado às vítimas da ditadura militar chilena Gravado em diferentes momentos do século XX Em diferentes países da língua inglesa e espanhola A canção permanece sendo cantada Em manifestações religiosas e de protesto Sempre que os participantes resolvem demonstrar Sua determinação em permanecer no espaço público Essa é a canção que fez história Ouviremos agora Uma versão em português da canção Não nos moverão Essa versão Traz Jefferson Lima Felícia Campos João Paulo Cardoso e Tiago Oliveira na voz Rafael Rosa na voz no violão E Lucas Bassim no contrabaixo Vamos acompanhar Ninguém vai nos tirar daqui Ninguém vai nos tirar daqui Como um pinheiro à beira da estrada Vamos ficar aqui Vamos ficar aqui No nosso sindicato Vamos ficar aqui No nosso sindicato Vamos ficar aqui Como um pinheiro à beira da estrada Vamos ficar aqui Ninguém vai nos tirar daqui Ninguém vai nos tirar daqui Ninguém vai nos tirar daqui Como um pinheiro à beira da estrada Vamos ficar aqui Vamos ficar aqui Ninguém vai nos tirar daqui Ninguém vai nos tirar daqui Ninguém vai nos tirar daqui como um pinheiro À beira da estrada, vamos ficar aqui Os velhos e os jovens, vamos ficar aqui Os velhos e os jovens, vamos ficar aqui Como um pinheiro, à beira da estrada Vamos ficar aqui Ninguém vai nos tirar daqui Ninguém vai nos tirar daqui como um pinheiro À beira da estrada, vamos ficar aqui Acabamos de ouvir a canção Não Nos Moverão Aqui no programa Nos Cantos da História Até semana que vem Nos Cantos da História As canções que fizeram história cantadas em língua portuguesa Um projeto de extensão do Laboratório de Imagem e Som do Curso de História da UDESC Ordenação, Professor Rafael Rosa Apresentação, Cristian Wilson Pereira Edição, Lucas Coelho Bacin Apoio, Estúdio de Música do Centro de Artes da UDESC e Rádio UDESC-FM Música Música Música